A originalidade é uma das marcas do nosso convidado de hoje do refrão, o cantor e compositor pernambucano José Paz de Lira, o Lirinha. Em 2011 ele lançou Lira, o primeiro álbum solo da carreira, com som bem diferente daquele feito ao longo dos 13 anos em que ficou no Cordel do Povo Encantado. Então vocês ficam agora com o som de lirinha. Música 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 Lirinha, seja muito bem-vindo ao refrão. Muito obrigado. Nesse seu novo trabalho você ampliou muito as possibilidades de sons, enquanto no Cordel do Povo Encantado você utilizava quatro percussões, agora você utiliza, você trabalha com guitarra, piano, teclados. Em que momento da carreira você percebeu que tinha essa necessidade de mudança? É, uma das características desse meu novo trabalho, o Lira, é essa ampliação dos recursos harmônicos. Eu, pela primeira vez, pude fazer um registro musical contando com mais elementos harmônicos, como você citou, piano, sintetizadores, guitarra, violões, trompetes. Isso foi muito importante para mim porque eu desejava fazer há muito tempo esse disco. É um disco dos meus sonhos e, embora no Cordel do Povo Encantado eu estava inteiro e me sentia fazendo o que eu queria fazer naquele momento, mas eu sempre tive um desejo de um disco mais melódico, de passar a mensagem de uma música que eu fazia, que eu tinha em casa, mas que as pessoas não conheciam ainda. É, que é essa ligação maior com a música mesmo. Nesse novo CD você utiliza a bateria em pé, que é uma clara referência ao Velvet Underground. Quais foram as outras inspirações que você teve para fazer esse disco aqui? Ah, é um disco que eu trago muitas inspirações afetivas, principalmente, das coisas que eu gostava desde criança e tal. No caso da bateria, o disco foi muito pensado antes de ser feito. Quando eu convidei o Pupilo para produzir, a gente pensou muito, raciocinou muito sobre o disco, como é que seria e tal. E eu precisava que a parte percussiva de bateria fosse algo muito original e muito próprio por conta da minha história com o Cordel. Eu não podia vacilar, vamos dizer assim, nessa questão. E aí o Pupilo foi chegando comigo nessa ideia do que a gente chamou de stand-up drums, que tem muita referência ao Velvet mesmo. Uma bateria que o Pupilo ainda não tinha nunca gravado daquela forma. Então, foi uma novidade para mim, uma novidade para ele. Eu estava muito envolvido com a música de Lurid na época da gravação. E isso eu acho que pesou na busca por essa bateria. E o disco também tem outras participações super bacanas. A Bactéria do Mundo Livre S.A., além do Pupilo, o músico Lula Cortes. O Ney Hilton, que é um guitarrista símbolo da música independente de Recife, que é de uma banda chamada Devotos, que tem 20 anos. Uma banda de punk e radicó. Tem Mila Cortes, que é uma participação mais do que especial. Ele gravou com a gente um instrumento que ele gravou, o disco Paibiru, o famoso disco Paibiru, que ele gravou com o Zé Ramalho na década de 70. E quando convidei o Pupilo para produzir o disco, ele disse, vamos fazer uma música em homenagem ao Paibiru. E aí a gente chamou Mila Cortes e ele toca o tricórdio, que é um instrumento que ele mesmo inventou. E ele toca na música Debaio, do meu disco. A Debaio é o nome de um jogador do Togo. E é isso. E essa música, inclusive, entrou numa lista das 35 melhores músicas independentes de um blog de um jornal britânico, esse ano. Quer dizer, em 2011. Como é que você recebeu essa notícia? Foi uma surpresa. É o blog do The Guardian, o jornal mais importante de Londres. E o colunista indicou a música Debaio como uma das 35 melhores músicas. Foi a única brasileira na lista. E ele explicava ainda quem era, que tocava na música. Falava sobre Mila Cortes e falava sobre trechos da letra. E elogiava bastante o disco. Por que você resolveu disponibilizar ele todo na internet? Pelo meu momento artístico, eu precisava que a música fosse difundida o máximo que eu pudesse. Era uma música, é um disco muito diferente do que eu fazia anteriormente. E por essa questão, eu precisava que essa música fosse espalhada. Ok, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas na volta tem mais conversa com Lirinha. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta com o refrão. O convidado de hoje é o cantor, compositor e poeta Lirinha, que está rodando o Brasil com o novo trabalho. Lira, primeiro álbum solo da carreira. Lirinha, vamos falar agora um pouco sobre a sua época no Cordeal do Fogo Encantado. Porque foram 14 anos e um enorme sucesso. A quem você atribuiu esse sucesso, especialmente entre o público jovem? É, foi uma história muito bonita. É, não é? Uma história muito bonita do Cordeal do Fogo Encantado. Surgiu ali no fim da era das gravadoras. Ainda não, a internet não estava estabelecida exatamente como hoje. E a gente viveu essa fase de transição. E foi boca a boca. A circulação, as pessoas, uma falando para as outras, sobre o espetáculo, sobre o que tinham visto, as poesias. Eu tenho muito orgulho dessa trajetória e sinto a importância que foi para o interior, para a minha cidade, por exemplo, que é o interior de Pernambuco. A possibilidade que abriu para um monte de pessoas que faziam música, mas que a dificuldade é bem maior do que quem mora na capital. Existia aquela atmosfera mística que as pessoas comentavam que iam assistir o show de vocês? A gente tinha a forte presença da música, da religião africana, das religiões africanas. Então, aquela coisa da música que leva a um certo transe e tal, era muito trabalhado dentro do grupo. Pela questão musical mesmo, não religiosa. E isso gerava uma... O grupo também trabalhava muito com o elemento fogo, que é um elemento místico também, né? Então, essa coisa realmente foi uma característica das andanças do grupo, as pessoas encararem a apresentação como uma celebração. Do show mesmo, como é que era? O que você sentia ao subir no palco com o cordel, aquele sucesso todo? O cordel do Fogo Encantado foi idealizado em 97, em Arco Verde, como um espetáculo de poesia e música. A minha escola artística, a primeira, foi declamação de poesia. Então, era um espetáculo, para mim, muito ligado à minha existência. Então, era um espetáculo que eu dizia João Cabral do Melo Neto, por exemplo, e um público bem grande dizia junto a poesias. Poesias do início do século passado, poesias de cantadores de viola. E a música era uma música muito forte, em certo ponto agressiva. Eu me entregava muito, assim, era o trabalho para mim e até o dia do show. Na hora do show, já era uma outra coisa, já era mais uma relação ali com o público, uma festa mesmo. Sair da banda foi a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida, porque não aconteceu nenhuma briga, nenhum desentendimento. E foi por um desejo meio da realização de uma outra sonoridade, de um outro som. Com esse novo trabalho, você passou a olhar mais para dentro de você? Eu não me sentia no direito, no cordel do fogo cantado, de estar falando sobre as minhas ilusões e desilusões. Quando eu era, na verdade, o representante, porta-voz de um grupo de cinco pessoas. Então, eu trabalhava mais os personagens, uma ideia de poesia mais ligada a isso, a contemplação, a uma coisa... Contar uma história, que era a ligação com a palavra cordel. E nesse trabalho Lira, pela primeira vez, eu desenvolvo uma poesia da minha história de vida mesmo, do que eu entendo das coisas e do que eu vejo do mundo. Como é que funciona o teu processo criativo? Esse disco Lira, eu entrei numa certa caverna. Passei desde que saí do cordel, dei um tempo, alguns meses e comecei o processo de criação do disco. As músicas foram compostas todas nesse período. Eu terminei todas, fiquei com elas cantando todas as músicas, eu sozinho, em casa. Terminei todas as letras e tocava no violão, no piano, todas as músicas, antes de fazer os arranjos. Isso me deu uma propriedade no trabalho. Mas eu mudo muito, o processo criativo meu, ele tem uma variação. Às vezes eu termino uma letra no estúdio. Não foi o caso desse disco, mas eu tenho essas características também. Lirinha, você fez várias participações, na verdade, em alguns filmes. Você gosta de atuar em cinema? Os filmes que eu fiz foram de amigos, mas eu não tenho muita paciência para o tempo que o cinema exige. Cada arte tem sua velocidade. E aí, os filmes que eu fiz eram muito tempo filmando, muito cansativo. Mas fiz filmes muito bons, porque eu fiquei muito feliz. Fiz agora os últimos. Um de Eric Rocha, que é um grande amigo meu. O filme Transeult, eu faço um pedacinho lá do filme. Fiz o filme de Geraldo Sarna, agora o último romance de Balzac. Eu faço um personagem de Balzac no filme. E fiz Aria do Movie com Lírio Ferreira. Deus é Brasileiro com Cacá Diegues. E outras aparições. Eu não sou um ator muito bom, não. Eu sou mais atoa do que... Tá ótimo, Lirinha. Muito obrigada pela presença aqui no refrão. Eu que agradeço a todos vocês. E você não sai daí, porque no próximo bloco tem uma conversa sobre música e direito. E é no quadro Palca Musical. A gente volta já. Estamos de volta. E chegou a hora da nossa pauta musical. No quadro Pauta Musical de hoje, você confere a música Memória, do cantor e compositor Lirinha. No quadro Pauta Musical de hoje, você confere a música Memória, do cantor e compositor Lirinha, do cantor e compositor Lirinha. No quadro Pauta Musical de hoje, você confere a música Memória, do cantor e compositor Lirinha. No quadro Pauta Musical de hoje, você confere a música Memória, do cantor e compositor Lirinha. No quadro Pauta Musical de hoje, você confere a música Memória. No quadro Pauta Musical de hoje, você confere a música Memória. No quadro Pauta Musical de hoje, você confere a música Memória. No quadro Pauta Musical de hoje, você confere a música Memória, do cantor e compositor Lirinha. No quadro Pauta Musical de hoje, você confere a música Memória, do cantor e compositor Lirinha. Se nós fizermos uma leitura um pouco mais profunda, nós vamos olhar que no Brasil, o traço decorrer do patrimonialismo, daquela força que as elites sempre tiveram para decidir e colocar suas decisões para a população, pode ter uma conexão indireta com esse tipo de traço. Porque a sociedade nunca foi chamada para participar, nunca foi chamada para dar suas opiniões, a não ser muito recentemente. Então, é provável que tenha havido um hiato muito grande nessa forma de dizer assim, ah, o Brasil não tem memória curta, ele não se lembra de nada, ele vive de uma forma muito desprendida. Isso é verdadeiro em parte. Porque se nós olharmos os produtos culturais gerados por vários segmentos brasileiros, eles registraram pela tradição oral, pela tradição corporal, como é o caso da capoeira, mas isso não foi divulgado. Pois é, a gente não vê tanto aí, aqui no Brasil, um culto a heróis, a grandes mitos. O brasileiro realmente não é muito apegado a esse tipo de vinculações com imagens e tal. E também tem uma coisa interessante, no Brasil se trabalha muito pouco a educação cívica. Durante o regime militar havia aquela educação moral e cívica que a própria oposição, os estudantes, a induziam a não gostar daquilo. Mas era extremamente importante que os brasileiros adquirissem conhecimento sobre o nosso potencial, em todos os sentidos, e quem foram os heróis desse país, desde a fundação desse país até muito presentemente. Mas pouca gente se lembra do que que Tiradentes fez, o que que ele propôs, Caxias, o que ele fez durante a guerra, a guerra do Paraguai, e outras ações dessa forma. E heróis mais recentes, por exemplo, muito pouca gente sabe a trajetória de Juscelino Kubitschek. O Brasil mudou radicalmente para o bom, sentindo o bom sentido, a partir do advento de Brasília. Foi um grande herói brasileiro, talvez o maior administrador público, e muito pouco é falado sobre esse tipo de personagem na nossa escola. É um déficit educacional. Professor, a impressão que dá é que aqui no Brasil as pessoas se chocam, se revoltam com escândalos, mas aí aparecem novos fatos que fazem as pessoas voltarem a atenção para esse novo fato e esquecem daqueles anteriores. Sem dúvida. Isso é um traço marcante? Eu acho que sim. E muito recentemente, eu acho que começou a acontecer isso com mais visibilidade, a partir da democratização e a pressão que a mídia, no bom sentido, exerceu de trazer à tona uma série de ações, que a população não tinha nem acesso a isso, porque havia uma censura muito forte. Tem uma parte aqui da canção que diz assim, eu voltei para replantar a tua memória. A gente poderia dizer que só é possível a gente ter um futuro melhor no nosso país se a gente relembrar fatos que aconteceram para que erros não se repitam e para que a gente possa construir uma nova história? Dificilmente se repetirão os erros. Hoje nós vivemos em uma sociedade muito mais transparente, com muito mais poder de fiscalização mútua, e as pessoas têm uma dificuldade imensa de ver o futuro, com excesso de oportunidades no presente. Então, de fato, se nós conseguimos entender, que é um poema lindíssimo a letra dessa música, se nós conseguimos entender o que o poeta está colocando, realmente é uma coisa muito importante, para evitar que erros sejam cometidos, mas, principalmente, que as pessoas devem participar mais, serem mais ativas, para não haver necessidade de replantar aquilo que já deveria ter sido colhido há muito tempo. A democracia, ela perde em qualidade, a partir do momento que os brasileiros não se lembram de fatos marcantes do nosso país? Sem dúvida, porque o processo de construção da democracia, ele vem a partir dos embates históricos, que estão vinculados ao vento e ao passado. E é preciso relembrar as forças políticas, as forças culturais, as forças econômicas que interferiram em um determinado momento. O Brasil vive hoje uma situação muito interessante. A quase totalidade dos brasileiros disputa, com muita ênfase, direitos, mas o Brasil se recusa a discutir deveres. E esse é um problema sério. Então, se nós não voltarmos a nossa lembrança a momentos anteriores, nós teremos dificuldade de chegar a um novo consenso lá na frente, porque haverá um desequilíbrio. E isso eu acho que a música nos leva a interpretar com muita clareza. Professor, tem um outro trecho aqui que eu gostaria de destacar, quando ele fala assim, nunca apagarei as tuas palavras da memória. O que é preciso fazer para a gente manter viva a história de um país? Principalmente eventos cívicos, rituais cívicos, rituais de cidadania, que não são hoje trabalhados. Por exemplo, se você fizer uma pesquisa com a população, quais são os índios que a população conhece? Quais são os eventos mais marcantes? O que é que significa o 7 de setembro, o 22 de abril, o 21 de abril, o 19 de novembro? As datas que são símbolos na nossa cultura, na nossa formação, histórica, não são trabalhadas. E esse erro começou a acontecer, há algumas décadas passadas, nas escolas. Então, esse é um dos problemas mais sérios. As pessoas pedem aquele amor à sua pátria. Se você falar em ser patriota hoje, o cara fala, esse cara é um louco, um alucinado. Mas se você não amar a sua aldeia, não amar o seu local onde você está, o estrangeiro, o Chico Buarro falava muito isso, o Samba de Ordem, né? Antes que o aventureiro vem, então me conta. Se nós não cuidarmos disso, alguém vai chegar e vai cuidar. Então, esse é o lance que hoje em dia coloca com clareza. Ok, professor Flávio Testa, muito obrigada pela presença aqui no Refrão. Muito obrigado. E o Refrão de hoje fica por aqui, mas se você quiser, pode conferir este programa pela internet. Vai lá e acessa youtube.com.br Ou se você preferir, mande uma sugestão com a sua música predileta pra gente, pro refrão.stf.jus.br A gente volta a se encontrar na próxima semana e a conversar sobre música e direito. Refrão, um jeito diferente de escutar música. Com os anelos girantes E paredes mochadas da casta E cortando em silêncio Maior, maior E o que você quer dizer